Cara, eu não consigo mais acreditar nisso, ai cara, pessoal, o que que aconteceu? Eu tive uma conversa com a Juju, e a gente começou, e eu xinguei ela, cara, mas assim, eu não queria fazer nada com ela, nunca, ai cara, eu não preciso de medida protetiva, medida protetiva cara, cara, eu só, eu xinguei ela, pessoal, nunca, eu nunca ia fazer nada com a Juju, não precisa de medida protetiva contra mim, cara, eu nunca ia fazer mal pra ela, cara, eu nunca, eu nunca ia fazer mal pra uma mulher, cara, todo mundo que me conhece, cara, minha vida já tá um inferno, tá um inferno, porém, terceiro, e machista, cara, eu não sei o que que eu fiz, cara, o que que eu fiz? Cara, o que que aconteceu? Ontem, eu tive uma conversa com a Juju, e assim, a gente brigou, e eu xinguei ela, tô te pedindo desculpa aqui, pra público, e eu xinguei ela, e aí, cara, mas nunca, nunca ameacei, cara, não ameacei, assim como ela me xingou, eu xinguei ela, e eu não ameacei, cara, medida protetiva, cara, meu Deus do céu, cara, fica com medida, cara, nunca ameacei ninguém, e nunca ia tocar, cara, uma mulher, cara, não tem porque ficar andando com segurança, com medida protetiva, cara, eu jamais ia fazer isso com alguém, cara, meu Deus do céu, cara, a pessoa parece que não me conhece um ano.